Os melhores momentos do jogo, primeiro tempo, muita chuva, muita água, gramado muito encharcado, então só dava pra ir por cima, né Paulo César? Pois é, esse era o melhor caminho, Luiz, jogar por cima. E você vai ver esses melhores momentos, Luiz Carlos? Que o Flamengo esteve mais presente do que o Corinthians. Agora, nenhum dos dois times jogou o suficiente pra transformar o goleiro Júlio César do Corinthians no melhor em campo do Corinthians, ou o Bruno, goleiro do Flamengo, no melhor em campo. Mas o Flamengo entendeu melhor o que que pedia esse campo. Pelo lado do Corinthians, apenas o Roberto Carlos tentava, jogando pelo alto, diminuir o impacto que a chuva e todas as forças criadas no gramado do Maracanã dificultavam pra partida. O Flamengo sempre mais presente, ó. Você tá vendo o Flamengo aí sempre entrando mais, mais veloz, com mais mobilidade. O Corinthians também sofreu com um detalhe, né Luiz Carlos? O Ronaldo praticamente não participou do jogo, né? Ele foi efetivamente um jogador a menos na equipe do Corinthians. Motivo de preocupação da marcação do Flamengo, mas o resultado final da produção dele foi praticamente nulo, né? Aí a única defesa difícil do Bruno no jogo. Uma linda jogada, o Moacir finalizando, o Bruno salvando. E aí você vai ver uma bola batendo na trave que o Adriano emenda por cima. E nós vamos reparar aqui no lance que resultou no pênalti cometido pelo Moacir sobre o Juan. A jogada é caracterizada pela velocidade, velocidade e movimentação que o Flamengo sempre teve mais do que a equipe do Corinthians. Danilo perdeu essa boa chance e ele acabou. Como o Danilo não é um jogador veloz, ele permitiu a chegada da marcação. Porque quando recebeu ele tava cara a cara. Aí a matada na canela do Ronaldo, hein? É uma matada completamente incompatível com a carreira que o Ronaldo tem. E aí o pênalti. O Moacir chega atrasado e ao chegar atrasado atinge o Juan. Pênalti a favor do Flamengo, o Juan derrubado pelo Moacir. E nós vamos ter a imagem marcante, aliás duas imagens marcantes do jogo. A primeira do Adriano cobrando o pênalti e fazendo um a zero pro Flamengo que garantiu a vitória. E na sequência, o olhar do Adriano pra torcida. Acredito que essa imagem amanhã será reproduzida muitas vezes. Primeira cobrança, né Luiz? Estamos vendo aí, o Adriano olha pro Júlio César, bate, faz o gol. Ele parte pra comemorar. Ele olha pra torcida e como se dissesse, vocês não merecem essa comemoração, ele dá as costas. É, não vou lá não. Dessa vez vocês não vão me ver comemorando. Ele iria até correr pra fazer isso. E agora tem o lance do Williams, que eu creio, Luiz, que se o Adriano tivesse matado no peito, e ele tem categoria pra isso, técnica pra isso, poderia ter saído o segundo gol do Flamengo. Não sei o que você acha. O Adriano tava na mesma linha do Chicão, realmente. Veja, tem o cruzamento, ele poderia matar no peito, ele optou pela cabeçada. O Júlio César fez uma grande defesa, mas a bola foi em cima do goleiro do Corinthians. É, é aquela defesa que é mais espetacular do que difícil. E finalmente, uma jogada do Ronaldo. Ao longo de todo o tempo, ele ficou praticamente 75 minutos em campo, ele conseguiu fazer apenas essa jogada. E aí, o que o Corinthians fez no jogo? Olha só, veja bem, o Yarley tira da cabeça do Jorge Henrique. Trabalhou de zagueiro, né? O Flamengo tenta no fim do jogo com o Vinícius Pacheco, um chute cruzado, perigoso. Pelo que fez no jogo, o Flamengo mereceu esse resultado. O Chicão tenta surpreender o Bruno.